Beleza, agora aí. Agora não tem como errar não, velho. Obrigado pelos 21 meses, viu Samuka? O general, ó. Não, ué. Porra, aí o cara vai ficar na minha frente mesmo, né? É brincadeira, bicho. É brincadeira, né, bicho? Porra. É brincadeira. Nossa, cara. R. Ué. Esse jogo é igual a vida real, será que você não tá comendo pouco? É. Abraços, SC. Meu Deus. Abraços. Abraços. Tchau, tchau.